Dia 21, vamos ter a nossa grande manifestação contra uma imigração descontrolada e cada vez mais perigosa. As nossas ruas, as nossas cidades, as nossas vilas têm cada vez mais imigrantes que entram sem qualquer controle, sem saber quem são, correndo risco à população. Não sabemos quem são e ao que vêm. A criminalidade não para de aumentar. Dizem que não tem nada a ver com a imigração, mas também não mostram os números. Escondem-nos. Por isso, dia 21, contamos com todos para vir a esta manifestação. Vamos ter autocarros que partem de todos os estritos de Portugal para trazer todos aqueles que querem participar na manifestação. Contamos com todos, contamos com a vossa força, contamos com a vossa vontade. Vamos mudar a história. A história que está acontecendo neste momento em Portugal. É mesmo isso que a gente precisa. Chega no Governo. Mas nada. Interessa é o futuro, que é para depois os nossos filhos e netos não virem a pagar o mesmo que a gente está a passar com estes meninos que vêm realmente para aqui. têm tudo e mais alguma coisa, ajudem-se tudo e mais alguma coisa. E a gente que anda a trabalhar, os portugueses, somos, nascemos cá, criados cá, a descontar para cá e para os nossos e não temos direito a nada com estes governozinhos do Costa. Primeiro orientou-se e depois pirou-se. Porque dia 21 vamos estar todos aqui, nesta praça, nestas ruas e demonstrar que Portugal é dos portugueses. Os estrangeiros que vêm para cá, os imigrantes que vêm para cá, podem vir, mas com regras. Podem vir, mas com disciplina, com controle. Dia 21 contamos com todos nesta grande manifestação. Por Portugal, pelos portugueses, eu vou cá estar. Por Portugal, pelos portugueses, eu vou cá estar.